Hoje uma presença encantadora, ilustre, presença de sucesso nacional, elas que estão arrebentando em todo o Brasil. Ela tem 15 anos, destaque junto com as Gêmeas Lacração, o funk envolvimento, música que ficou em primeiro lugar no Brasil e no mundo. Entre as 10 do mundo, aqui está a MC Loma e as Gêmeas Lacração! Gostosa, maravilhosa! Eu estudava e assistia a Netflix, ficava deitadinha e fazendo esses vídeos aí que a gente tem um monte. O que você gosta de ver no Netflix? Série. Tipo? Diários e um vampiro. Seriado. Diários? É. Não tinha um vampiro? Eu adoro o Diário e o Vampiro. Eu gosto de assistir mesmo Bob Esponja. Você gosta de Bob Esponja? Vamos cansar da cozinha. E coragem, aquele cachorrinho rosa. Agora, o funk é uma coisa bem carioca, paulista, né? Na verdade é brega funk. Brega funk, porque tem bastante, quem é o cantor famoso de funk que tem lá em Pernambuco? Tronha. Tronha. Que é brega. Tronha. Troinha rosa. Tronha? Troinha. Troinha. E aí, mas quem que vocês gostam do funk que é conhecido daqui assim? Tudo começou por causa de o Interquanto ajudou muita gente. Depois que ela convidou a gente pra ir pro show dela lá em Recife, onde havia. Aí depois disso, tá indo e queima lá. Aí depois disso, ela botou a gente lá em cima. Você é amigo da Loma? Explica direito. Você é vizinha, deve ser vizinha. É, a gente mora ali. A gente cresceu juntas. Eu sei, mas... Mas porra. Mas eu tenho que perguntar muito. Amiga, elas são porra. Eu sei, Cadê Opa. Mas precisa ser entrevista, né? Já sentiu, né? Você atendeu o negócio. Se for responder assim, porra, aí fudeu, né? Ela tá com medo. Ela não... Respira aí. Eu vou embora. Eu vou ali, ó. Prima. Sentiu. O que ela tá fazendo? Canta o funk. Sentiu. Quem é aquele moleque da bike que chega do mercado? É o nosso primo. É o meu primo de Mirella. É. É. E meu amigo. Aquela bike é de um mercado? O que que é? De entrega? É que ele vende água. Ele fica entregando água. Ele fica entregando água. É muito bom. É uma bike. A gente ia chegar numa moto, né? Eu levando paloma. O menino da moto ficou com vergonha de aparecer no nosso vídeo. Meteu o pé. Quando eu procurei, cadê ele? Não tinha o que eu fizer? Vai ser de bicicleta de cargamento. Olha lá, Emília. É uma bicicleta, olha. Vai chegar o cara. É uma bicicleta de cargamento. É uma bicicleta de cargamento. É uma bicicleta de cargamento. É uma bike de água. Deixa eu perguntar. Vocês gostam do Pablo Vittar? Eu gosto. Vocês viram a sacola do Vittar? Vocês viram? E o pirulito? Me mandaram. E o Kinder Ovo da criança? O que vocês acham da sacola do Vittar? A Kinder Ovo? O que vocês acham? É melhor para as meninas de 18 anos. Pera aí, deixa eu perguntar para elas. Ela tem 15 anos. Está na internet? Está na internet? Não viu aquilo lá? Pera aí, pô. Parece um camelo, mané. Vocês gostam do Vittar? É da natureza. É da natureza. É normal, né? Parece chorando. Tem uma pergunta para fazer aqui. Pera aí. Deixa eu, papalão. Pois não. Eu ia fazer pergunta. Você já fez várias, eu não fiz nenhum. Posso fazer? Vira aí, ó. Você tem um quadro. Eu só tenho... Daqui a pouquinho eu vou querer a opinião de Mano Brown. Vocês gostam do Mano Brown? Não conheço. Não conheço o Mano. É aquele do Tevo Racionais. Eu conheço. Eu gosto. Eu pensei que fosse do Tevo. Mano Brown. Aquela é o Carlinhos Brown. Aquela é o Carlinhos. Maravilhoso. Roubando a pauta da Paulinha, que ela quer fazer essa pergunta, se você quiser, você pode fazer, mas a gente quer saber as gírias, né? Porque é isso que está aqui, né? Temos aqui... O que é checheiros? O checheiro é uma pessoa que compra e não paga. Ah, tá. Que fica enrolando, enrolando, enrolando e não paga. Tabaca, eu sei que é. Pirangueiro. Que é pão duro, não é isso? É, pão duro. É, pão duro. A pirangueira é paloma. A pessoa para ela está comendo, a pessoa para ela não dá. Você não oferece. Aí você é pirangueiro. Aí você é pirangueiro na boca, moleque, mas não dá. Iguelona. Por isso que engordou. É, não. A pirangueira é Miréla, que está com chiclete. Aí quando foi no banheiro, voltou com chiclete. Aí eu fui, me deu chiclete, viu? É, Miréla, está com chiclete. Eu só tinha esse, moleque. Pirangueira é ela. Mas na verdade é que eu não queria dar. Mas menina, eu vou ficar sem, moleque? Mas menina... Foi o que eu queria que está com essa cara de mousse. Vocês falam tão rápido. Mas eu estava viajando na maionese, brother. E sebrutils? Sebrutils. Sebrutils. É assim, é um sonzinho que eu tinha e falava bluetooth. Só que eu entendi a sebrutils. Aí quando ele ligava e falava bluetooth, ela ficava sebrutils, joiais, esquiritiopel. Eu tenho que falar inglês. Eu tenho que falar inglês. Aí veio uma criança minha. Aí derrubou ele no chão. Quando eu fui ligar, ele deixou ele carregando. Quando eu fui ligar, ele só falava se, se. A gente fala assim, desse jeitinho. Assim com a língua. Assim. A soprano. 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 A soprano, meu dente ainda ajuda, esse buraco. Ela solta ventinho. Solta ventinho, Paloma. Solta ventinho. Eu também solto ventinho. A gente ora mesmo. A gente tem medo. Sério mesmo, a gente ora. Antes de entrar no avião, a gente ora. Não adianta. Quando cai, morre. Mas, mesmo mesmo jeito, a gente ora. Você pode rezar pra quem você quiser. Caiu, morreu. É. Do mesmo jeito. Deixa eu falar. Do mesmo jeito que a gente vai morrer um dia, não vai ser diferente isso daí. Pronto. Morrer de avião, morrer de dormir, morrer. Não, um avião é terrível a morte. Hit Valens. Machuca. Tu já morreu. É, não, porque você fica lá muito desesperado. É. Deixa eu perguntar pra vocês. Diretamente de Pernambuco, as meninas de Pernambuco, você sabe quem nasce em Pernambuco, o que é? Sabe? Pernambucano. E quem nasce em Tilambuco é o quê? Tilambinês. Né? É isso aí. É isso aí. Boa. Quem nasce em Pernambuco? Pernambuquês. Não. Pernambucano. Pernambucano. E quem nasce em Tilambuco? Tilambinês. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças lindas e maravilhosas nesse programa. Isso mesmo. MC Loma e as gêmeas lacração, essas pernambucanas bonitinhas que hoje são destaque aí em todo o Brasil com a música Envolvimento que eu vou tocar daqui a pouquinho. Essa música ficou em primeiro lugar no Brasil e às dez do mundo. Temos agora Mano Brown, que aqui está tudo bem, mano. E aí, firmeza? Eu acho as minas da hora mesmo. Eu até queria fazer uma parceria aí no Envolvimento aí. Fazer uma parte mais... Um flow mais lento, pá. Esse hit de a chiclete na tua mente vai ficar. Cento, 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 quico devagar. Cento e cento, cento e cento, cento e quico devagar. Vai! Envolvimento diferente e eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou que cai. Eu vou descendo de uma vez. De uma vez. O negócio cai noventa graus. Agora, ela tem uma língua. Realmente, sua língua é grande, hein, filha? É tipo do Rolling Stones. Puta linguagem. É porque é a do Kiss. É do Kiss. Ela tem que falar. Jimmy Simon. Ela não é grande, não. É uma linguagem. Enquanto ela é grande, ela é da minha. É a minha de manhã e pegada. Ela é de coração, a língua dela. Bota a língua pra fora. Não. Acho que tu queria conhecer a Pabllo Vittar também. Pabllo Vittar. Vocês não conhecem ainda. A sacola, vocês já viram. Acho que tu queria ver ela pessoalmente. Eu não gostei da sacola. Eu amo ela. Bela ouro. Você ama? Eu queria ver a Gora Vittar também. Canta lá, canta a música do Vittar. Vai lá. A música do Vittar. Vai passar mal. Pira o seu homem, filho. Com meu corpo sensual. Ai! O quê? E o quê? E o quê? Márcio Rebeldia. Quem é esse? É um seguidor. Ele fala o seguinte. Leva um mendigo que vale mais a pena que essas minas aí. E ele é feio e recalcado. Não, uma coisa que eu digo a ele. O que vocês têm a dizer para Márcio Rebeldia? Vai lavar uma louca, meu filho. Não. Primeiramente que... Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Márcio Rebeldia. Boa tarde, Márcio Rebeldia. Fim na mente, vá orar, vá... Por orar? Eu e Márcio faz, né Márcio? A gente faz as letras. E Palma canta. Se eu for fazer uma letra, menina... Ela tem uma. Tu já tentou fazer uma música? Ela tem. Horrível. Eu tenho, eu tenho não. Ficou muito melhor até que o movimento. Vamos cantar. Não, eu não tenho não. Eu me esqueci. Quando eu chego lá em casa e vejo o meu tio, sabe o que eu peço? Aí faz... O reboteiro. Bença tio, bença tio, bença, bença, bença tio. Bença tio. Bença tio. Bença tio. Me dá um dinheirinho. Aí quando eu chego lá em casa e vejo o meu tio, sabe o que eu peço? Bença tio, bença tio, bença, 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 bença tio. Tem uma pergunta. Tem muitas músicas boas. Quem escreveu? Faz sentido. Bença tio. Você sabe o que acontece? Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Eu sei você, você seduzido, seduzido, seduzido. Ô, menino, tô com medo. Ai, que amigurante. Ele parece com aquele... Como é o nome que tem fiança e febre, tem um bichinho, né? O quê? O Ritor Rico. Mas é bonitinho ele. Qual bichinho? O Ritor Rico. Mas é bonitinho ele. Eu fiz essa música quando eu tenho... Eu tenho que abrir o teu, teu feio, teu... Parece um ornipol. Maravilhoso. O ZU, você tem algum peruco? O ZU é de Pernambuco. Você sabe que vai bater em Recife, né? E aí ninguém entende, porque é rapidinho que fala. Que fala todinha, difícil, elefante. E aí não dá pra entender o que é falando, né? Botar gasolina. Eu vou botar gasolina. Eu tô nervoso pra caramba, mas fala assim... Você já botou gasolina? Botou, né? Botou. Botou no leão. Não é colocar gasolina, botar. Mas é verdade. Não, fala assim, Júlio, tu tem que estudar. Porque se tu não estudar, tem que ter o Caba Pimenta do ano. O Caba é... O Caba é... Eu não sei... Você sabe que eu gosto? Arretado. Você sabe que eu gosto? O Caba é coba. O Caba é coba. É aquele último clipe que a gente botou. 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 Colocou. Aí pronto. Aquilo que a gente interpretou no começo foi uma conversa que a gente ouviu lá em Recife. Foi uma menina dizendo... Mulher, olha, eu dei uma progressiva no meu cabelo. Ela fala com força. Ela tá falando. E eu fui burraça. Não, que ela fala assim. Que ela tá... E outra, ela ainda disse assim, olha. Ih, Tati, cortou três dedos. Queria cortar mais quatro. Eu disse não, Tati. Ela quer um negocinho azul. Eu quero um negocinho azul. Nós vamos arrumar pra você. Fica tranquila. Obrigada, titio. Fica tranquila. Tio. 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 Me dá um dinheirinho. Um beijatinho. Olha, sucesso pra vocês. Vocês são muito lindas. E são muito talentosas. Obrigada. Emicilome e as gêmeas lacração aqui na... Vai descer até o chão. Pã! Esse hit e a chicletina atualmente vai ficar. Sento, 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 sento. Com licença, vou devagar. Me dá um. Ai, menino. Que dó. 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 Que dói. 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 Que dói.